Bom, oi com vocês. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Estão me vendo? Estou vendo a minha webcam aí, então, né? Aqui no meu nem aparece essa nojenta aí, mas deixa eu ver. Sim, agora apareceu. Estou aqui no quarto do meu filho, nos estúdios. Diretamente aqui de Nova Parnamirim, aqui em Parnamirim. Transmitindo para o mundo. Gente, então, vamos falando aqui no chat, tá? Pedir para vocês aí ficarem com o microfone desligado e com a câmera desligada também. E a gente vai se falando aqui no chat. Aí, quem quiser falar, pode abrir o microfone, né? Pode me interromper, não tem problema. Pode abrir o microfone. Deixa eu explicar para vocês como vai ser aqui a nossa transmissão, tá? Essa aula está sendo gravada, porque depois a gente vai postar ela lá no Google Sala de Aula, né? Mas a frequência tem que ser aqui no tempo real, tá? Não posso fazer chamada de um momento síncrono de maneira assíncrona, tá? Então, aí no chat de vocês, vou botar de novo. No chat tem o formulário da frequência, tá? Cuide aí que você só pode responder uma vez. Não vai responder para um amigo, não, porque ela também captura o e-mail, tá? O e-mail escolar aí de vocês. Gostei desse iconezinho aí da Tainara. Ficou legal. Parece um... É o Chaves? Não sei o que é, Helen. Sim, vamos lá. Então, hoje, né? O que a gente vai estar fazendo? Vamos estar retomando no presencial aqui, em remoto, né? No síncrono. É um presencial, mas é um presencial à distância, né? E a gente vai revisar aqui os conteúdos das aulas assíncronas. A gente já postou seis conteúdos ali para vocês fazerem as tarefas. A gente vai estar revisando hoje aqui, reforçando, abrindo para perguntas também, tá? Então, vão aí respondendo a chamada. Está aí no chat. Colocar de novo quem entrou agora, porque esse chat aqui só dá de ler a partir do momento que a gente entra. Ah, então, estou vendo já aí a Cíntia, Luane, Eric, Vitória, Maria, Júlia, Joyce, Eric, Ellen, Evely, estamos com 26 pessoas, um sucesso de audiência, Ricardo Machado, Gêmele, João Lucas, Joyce, Carilene, Maria, Júlia, Vitória Maciele, né? Vários aqui, 26. Beleza, ok. Então, vamos lá. Ah, eu queria, eu botei para vocês também, vou botar aqui no, vou botar aqui, mandei para vocês no WhatsApp, acho que vou colocar aqui também no nosso chat, o link do Padlet, tá? Queria que vocês entrassem lá no Padlet, vou achar aqui, só um momento, entrassem no Padlet para... para postar ali uma coisa sobre a aula 1, tá? Sobre aquela primeira aula, sobre os conceitos de segurança do trabalho, deixa eu ver se eu acho aqui, só um pouquinho. Aí, aqui. Ctrl C, vamos aqui nos adaptando a essa nova realidade, né? Vou ir aqui para o chat, Pronto, então, aqui no chat você tem... Não conseguiu, Paulo Hudson, marcar a presença ali, quando abre o formulário? Vamos lançar ele de novo, peraí. Pronto, vamos se animar aí, que vai ser legal essa aula de hoje. Então, está aí o formulário de novo, Paulo, isso consegue marcar ali a presença, só clicar ali e digitar o teu nome, completo. Certo. Não tem permissão? Ah, talvez você entrou... Espera aí que eu vou liberar, só um pouquinho. Você entrou com o e-mail pessoal, né? Espera aí que eu vou dar uma liberada lá, só um momento. Vou clicar aqui lá no formulário, não se apavorem, quem sabe faz ao vivo, vai dar certo. Então, a gente vai fazer em dois momentos, tá? A norma aqui do IF diz que eu tenho... Quando a gente faz duas aulas, que é o nosso caso aqui, tem que ter um intervalo de 15 minutos. Então, a gente vai de 45 minutos, faz um intervalinho de 15 e depois volta, tá? Eu estou aqui com o cronômetro, a gente ainda tem 39 minutos para esse primeiro momento. e vamos revisar as aulas que estão gravadas lá, tá? Deixa só eu achar aqui o nosso formulário. O S1, deixa eu só abrir o formulário. Tá aqui em... Deixa eu abrir aqui, só um momento. Segurança, segurança e saúde, química integrado, acho que tá aqui dentro. Segurança do trabalho, frequência, finalmente está chegando no formulário para desbloquear, viu, Paulo? Frequência do momento assíncrono do dia 8. Tá aqui. Restringo, pronto. Aí, Paulo, tenta agora. desbloqueei aqui, estava fechado só para o e-mail institucional, tá? Mas, agora está aberto. Sim, o Paulo paga dependência dessa disciplina com vocês, Erwin. Ok, então vamos avançar, vamos ver se dá certo aqui de eu compartilhar a minha tela. só um momento, apresentar agora uma janela, selecionar a janela, vou selecionar a primeira aula, tá? É, segurança do trabalho. Estão vendo a minha tela aí? Fala aí no chat. abriu uma tela aí, segurança do trabalho, do lado tem um cara bonito, assim, parecido comigo. Veja lá, tá carregando agora. Apareceu um cara, assim, fazendo um legal. Aí, beleza. O cara é bonito mesmo? Responda aí. Não, né? É um bonitinho, que é um feinho, arrumadinho. Vou ter até uma camisa de gola aqui e tal, para ficar uma tchan. Então, gente, nossa primeira aula gravada lá, na aula assíncrona, é sobre segurança do trabalho e o objetivo da segurança do trabalho, né? E também dessa nossa disciplina aqui, é prevenir acidentes. Então, a gente vai estudar a segurança em laboratório, análise de acidentes, riscos ocupacionais, a sinalização de segurança, os espaços confinados, que pode ter risco químico e biológico, transporte de produtos perigosos, também a parte de conforto, que é a ergonomia, prevenção de incêndio, né? Esse é o código da nossa turma, a gente já usava essa turma, durante a aula presencial, só que agora vai ser tudo nela, né? Ela vai ser a nossa sala de aula mesmo virtual, não só um lugar para fazer tarefa, mas um lugar onde eu também posso assistir a aulas, as aulas gravadas, né? E acessar os conteúdos também, né? Então, o que é segurança, né? É o conjunto de meios que a gente utiliza para promover a saúde, tá? Então, o amigo da segurança do trabalho, ele, na verdade, é um promotor de saúde, tá? E ele, claro, promovendo a saúde, também vai estar prevenindo acidentes, né? Porque os acidentes roubam a nossa saúde, né? Eles capturam de uma maneira abrupta, instantânea, a nossa saúde, né? Então, segurança, a gente lembra só logo de acidente, né? E quando a gente fala em saúde, a gente lembra logo de doença, mas a segurança do trabalho, ela trabalha com prevenção de doença e também com prevenção de acidente. Deixa eu ver aqui, a Gerlani está pedindo o e-mail e está também pedindo uma resposta. É, na resposta, bota o nome, né? E o e-mail, tá? Normalmente, quem está já com o seu e-mail aí, quem está alugado aí com o e-mail escolar, Gerlani, tá? Já vai direto, né? Talvez você entrou com o e-mail de e-mail, como o Paulo ali, mas não tem problema. Então, vamos lá. Então, segurança do trabalho é prevenir acidentes e doenças, né? Você se sente seguro, né? Lembrando dessa figura aqui, lá na aula presencial, né? Claro que todo mundo aqui está se sentindo seguro, mas será que todo mundo realmente está seguro? Não, né? Esses caras aqui estão seguros porque eles estão equipados e treinados e sabem o que vai acontecer, tem um procedimento de trabalho, e esse cara está se sentindo seguro porque ele não tem noção do perigo, né? Aqui no mundo desenvolvido e no Brasil, né? A gente tem um tratamento um pouco diferenciado da segurança do trabalho. No mundo desenvolvido, as leis exigem um seguro privado. Então, você tem uma seguradora, como a gente faz um seguro no nosso automóvel, e é a seguradora que fiscaliza as empresas, né? Quando você vai fazer o seguro do seu automóvel, por exemplo, o agente do seguro, ele vai ver se o seu automóvel já não está batido, se ele tem algum dano já, e aí ele vai incluir isso na apósito de seguro, né? Aqui no Brasil, a seguradora é o INSS, tá? O seguro é estatal e quem fiscaliza é o governo, tá? Através de quem? Nós vamos ver na outra aula ali do quem é quem na segurança, né? Através do Ministério Público, do Ministério da Economia, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sim, a Isadora está perguntando se a gente já colocou as atividades. Já colocamos lá na sala do Google, sala de aula. A gente já tem seis aulas assíncronas, né? Com atividades. Cada uma tem uma atividade. A data não está fechada, tá? A gente vai até o final do módulo, até o dia 11 de novembro, com a data aberta, mas vão fazendo, porque se deixar acumular, depois você não consegue mais, tá? Vão fazendo lá as atividades e registrando, tá? A atividade também registra a presença de vocês, a frequência, tá? A data da primeira não está aberta, tá? Não está fechada, não. O que a gente vai fechar depois são os testes, né? O teste, a gente vai ter um dia para fazer o teste durante uma aula síncrona dessa daqui mesmo, a gente dispara, dispara uma horinha para, uma meia horinha ali para vocês resolverem o teste, tá? Aí vai ser como se fosse a prova, tá? Vamos lá. O que é que é para fazer agora? Só prestar atenção na gente aqui, tá? Eu vou estar revisando aqui as aulas gravadas, nesse momento aqui, em tempo real, da gente. E vocês não precisam, vão fazendo só o que eu for dizendo aqui, tá? Pode responder de novo. Se tiver travada, vocês me avisam, pode ter alguma travada, tá? Pode responder mais de uma vez, não tem problema. Os testes é que não vai poder responder mais de uma vez. A gente vai ter um tempo para fazer, uma data que a gente vai estar marcando, né? e depois a gente vai resolver uma vez só naquela data, tá? Essas outras a gente pode fazer mais de uma vez. Pronto, calma. Depois vocês me dizem aí no WhatsApp qual é a que vocês não estão conseguindo repetir, tá? A gente destrava. Ok, vamos passar aqui. Então, tem três maneiras da gente fazer segurança do trabalho. uma delas é no corretivo, né? Aí, meu Deus, me acidentei, né? Então, só me resta aqui cuidar do acidentado e evitar que aconteça outro acidente. Tenho também o preventivo, antes que a coisa dê errada, eu me proteger, mas já tem algum risco ali, né? E o preditivo. O preditivo seria projetar o ambiente de trabalho já para evitar os riscos de acidentes, tá? Então, quando a gente fala de preditivo, lembra de proativo, lembra também de projeto, tá? O preventivo seria uma adequação daqueles problemas que ainda não deram um acidente nem doença, e o corretivo seria a adequação daqueles problemas que já deram um acidente ou a doença, tá? Pronto, o Cauê está perguntando se vale desenhar as bandeiras no padre. Vale, vale desenhar o que vocês quiserem. Já vou abrir o padre aqui para ver o que vocês estão fazendo, tá? A gente vai ter um momento aqui. Então, o corretivo seria isso, depois que der o acidente, eu vou corrigir. O preventivo é antes de dar o acidente, mas já tem o risco. E o proativo, o preditivo, né? Seria já na fase de projeto, né? Antes de construir a coisa, antes de comprar a máquina, já está adequando. Deixa eu fechar esse slide aqui agora. Agora a gente vai para a higiene ocupacional. Um momento. Espera aí, deixa eu parar a apresentação. Você está apresentando. Parar a apresentação. Agora vamos para a outra. Apresentar uma janela. Agora vamos falar da higiene ocupacional, que vai estudar o risco físico, químico e o biológico. Deixa eu achar ele aqui. Só um momento. Higiene ocupacional do PowerPoint. Apresentação, slide, configurar a apresentação. Ok. Estão vendo aí a minha tela já? Aí no chat, né? Estão vendo a tela já, né? Higiene ocupacional. Muito bem. Ok. Já avançamos aqui 14 minutos na nossa aula. Está tudo cronometrado aqui. Não pode sobrar tempo, nem faltar tempo, porque senão meu chefe não paga o meu salário, tá? Então me ajude, me ajude. Então, veja, gente, o que é a higiene ocupacional, né? Quando a gente pensa em higiene, a gente se lembra, assim, de higiene pessoal, né? Tomar banho, escovar os dentes, né? Lavar as mãos. Agora, no tempo aí da pandemia, né? Você não entrar com o chinelo sujo em casa, né? Você deixar a roupa da rua, higienizar os alimentos que a gente está trazendo para casa, né? Sim, o dinheiro dos chocolates para a gente. Depois vamos decidir esses prêmios. Hoje a gente vai sortear uma melancia ali de Macauzinho para quando a gente voltar no tempo. Mas era bom entregar já por delivery, né? Vou arrumar um jeito de entregar para vocês um prêmio aí. Tem alguma amiga aí no município? Vamos ver um jeito. A gente transfere um dinheiro para a conta de vocês aí, se você comprar o prêmio. Acho que vai ser mais prático fazer assim. Então, vamos lá. Presta atenção, hein? Que depois o sorteio é condicionado a um conhecimento que só quem assistiu essa aula vai saber, né? Presta atenção. Então, tem esse filminho, né? Da Revista do Trabalhador. E a gente trata, né? A higiene ocupacional vai tratar desses três riscos, né? Risco físico, químico e biológico. E, claro, não é que analisar, né? Identificar, analisar e controlar. Fazer três coisas aqui. O risco físico, os químicos e os biológicos. Certo? Então, vamos lá. Então, o que são esses riscos físicos? A gente lembra logo da educação física, né? Pensa que é esforço físico. Não é. Risco físico vem de energia. A da física mesmo, né? Então, são aqueles agentes que atuam por transferência de energia. Por exemplo, o ruído, né? A gente estudou o ruído. Na verdade, ele é um som indesejável, mas é uma onda de pressão, tá? O ruído. Também as radiações ionizantes são aquelas que conseguem transformar, né? O estado físico da matéria. Ionizar os átomos, né? E as não ionizantes, elas não conseguem ionizar os átomos, mas elas podem matar as células, por exemplo, né? São perigosas aqui para a matéria orgânica, né? E também para a inorgânica. Imagina que dá para cortar rocha, dá para cortar aço com raio laser, né? Que é uma radiação não ionizante. Então, imagine a sua pele, né? Se não dá também, claro que dá, né? Então, ela não ioniza, mas pode nos causar problemas à saúde. Por exemplo, o ultravioleta solar, né? A radiação térmica, e assim por diante. Outra energia são as temperaturas. Falei da radiação térmica, né? O infravermelho. Então, as baixas temperaturas ou as altas temperaturas vão nos afetar e causar principalmente duas doenças, né? A hipotermia, que seria a baixa da temperatura do meu organismo, que pode me matar, né? E a hipertermia, que seria a sobrecarga térmica, que também pode me matar. Então, eu tenho que ter controle de exposição, esfriamento, trajes especiais, alimentação especial para estar nessa condição. De preferência, sempre a gente tenta higienizar o ambiente, né? Essa coisa do equipamento de segurança individual é sempre o último recurso. Primeiro, a gente tenta a proteção coletiva, né? Então, ó, vamos climatizar aqui esse ambiente para ninguém sentir calor. Ó, vamos aquecer esse ambiente ali para ninguém sentir frio. É muito melhor do que estar usando uma roupa especial, né? No caso da pressão, das pressões anormais, a gente tem a baixa pressão e a alta pressão. Então, eu estou acima, na hipobárica eu estou abaixo da pressão atmosférica e na hiperbárica eu estou acima da pressão atmosférica. A hiperbárica é esse caso do mergulhador, né? Então, o que acontece quando a gente mergulha? Normalmente, a gente está respirando aqui oxigênio com nitrogênio, que é o nosso ar, o nosso ambiente, né? E tudo bem, o nitrogênio não é solúvel no nosso sangue, aqui nessa pressão atmosférica. Mas quando eu estou numa pressão maior do que a atmosférica, o nitrogênio começa a se dissolver no meu sangue. E aí eu tenho um problema, porque eu posso me intoxicar com nitrogênio. O nome dessa doença de intoxicação pelo nitrogênio residual do sangue é a narcose. Você lembra lá de narcotráfico, né? De narcótico, de veneno, né? Então, o tomo envenenando é a narcose. Também é conhecida como embriaguez de profundidade. O cara fica bêbado lá no fundo, né? Outra doença é a embolia. Então, quando eu volto para a superfície, eu vou voltar para a pressão normal, né? A pressão de uma atmosfera. Esse nitrogênio que está no meu sangue começa a se transformar em gás novamente. Não vai mais ficar solúvel no meu sangue. E aí essas bolinhas de gás dentro dos meus capilares, aqui dentro das minhas artérias, aí vai entupir o meu sistema circulatório. E aí lascou, é a doença do mergulhador, né? Que a gente chama, embolia. Vocês podem fazer esse ensaio aí com uma garrafinha de Coca-Cola. Se você chacoalhar uma garrafinha de Coca-Cola, você não vê o gás ali, você não vê as bolinhas. Mas, na hora que você abre a garrafa, e aí ele volta para a pressão atmosférica, surgem as bolinhas, né? Então, imagina isso acontecendo no seu sangue, é uma grande desgraça, né? Então, é por isso que a gente tem que ter um tempo de retorno, que a gente chama de etapas de descompressão, né? Para o nitrogênio virar gás no meu pulmão, né? E aí eu poder exalar. Se ele virar gás no meu sangue, complica, porque vai entupir, né? Minhas artérias. Então, esses são os físicos, né? O risco químico são aquelas substâncias, né? Que são nocivas à saúde. Então, a que preocupa mais a gente sempre é a que está diluída no ar, que a gente respira. Mas eu posso ter ela também na forma líquida, por exemplo, né? Me intoxicar por contato com essa substância, com a minha pele, né? Pronto. A Maria Júlia disse que viu isso no Outer Banks. Nunca assisti essa série, não, mas tudo bem. Então, o suspenso no ar, eu posso ter a poeira, né? Que são os sólidos, né? Os particulados sólidos que estão em suspensão. A poeira, ela é obtida por ação mecânica. Então, quando eu vou lixar uma tábua, esmerilhar lá um pedaço de aço, então eu gero lá uma poeira, né? Essa poeira pode ser mineral, pode ser de madeira, pode ser metálica, né? Pode ser poeira também de material sintético. Os fumos também são particulados, mas são particulados de solidificação, tá? Então, quando eu queimo alguma coisa ou derreto alguma coisa, que aquele vapor se solidifica, vai ficar uma partícula também, né? Sólida ali, a gente chama ele de fumo. Então, o processo de soldagem, processo de fundição, geram esses particulados aí. Normalmente, os fumos, eles são particulados esféricos, formato esférico, né? E as poeiras são em formatos mais angulosos, assim, tipo fibras, né? Tipo, assim, umas agulhas. Pronto, estou me achando parecido com um ator de Hollywood aí, tudo bem, eu sou mesmo. Ele é que é parecido comigo. Muito bem, as névoas, então. Então, névoas é quando eu parto do líquido para o particulado, tá? Então, por exemplo, um spray de tinta, um spray de veneno de barata, tá? É a névoa. E a neblina é o contrário. A neblina é quando eu parto do vapor para o líquido. Neblina também é um líquido particulado em suspensão, mas ele se originou de um vapor. Por exemplo, a chuva, né? A gente diz assim, tá neblinando, né? Tem gente que está lebrinando, né? Claro, o vapor d'água condensou e virou gotícula, né? Mas isso pode acontecer também para a gasolina, para o álcool, para vários produtos e formar aí uma neblina. Tenho também os gases, né? Os gases são aquelas substâncias que, na condição normal de temperatura e pressão, quer dizer, a 1 atmosfera e 25 graus Celsius, está no estado gasoso, tá? São partículas também, mas são partículas moleculares, né? Não estão distanciadas entre si, são bem pequenas, né? Por isso é muito mais perigoso, porque ela chega mais fácil no pulmão, tá? Então, são aí os gases, por exemplo, o gás de cozinha, né? O gás do pântano e o metano, o gás natural, né? E os vapores são aquelas substâncias que normalmente são líquidas ou sólidas, mas elas têm uma fase de vapor. Por exemplo, a naftalina é sólida, mas ela evapora. Aquele cheiro que a gente sente ali é do vapor da naftalina. Então, o naftaleno, né? E o ácido sulfúrico, normalmente ele é líquido, mas ele emite vapor. Então, ele tem uma fase de vapor de gasolina, vapor de álcool. E os riscos biológicos também são tratados aí na higiene ocupacional, a gente vai detalhar melhor, né? São aqueles micro-organismos indesejáveis. Naftalina só lembra a casa da minha avó, pronto. Também me lembra aí, né? Normalmente casa de velhos sempre tem aí aquelas bolinhas, né? Também me lembra também o banheiro de shopping. Os caras jogam as naftalinas no banheiro ali, no mictório, né? Quem é homem tem esse problema. Vai fazer xixi, tenta destruir as bolinhas de naftalina ali, e sobe aquele fedor de xixi misturado com naftalina, né? Não é legal, é só para disfarçar o cheiro, né? O objetivo ali. Ok, vamos agora parar essa apresentação. Então, já estamos na segunda aula, né? Síncrona. Vamos parar a apresentação. Espera aí, só um minuto. Aí, coloquem aí no chat alguma dúvida aí sobre a higiene ocupacional. Se lembra que a gente ainda vai estudar melhor o ruído, vai estudar melhor o risco químico, né? Semana que vem a gente vai entrar no risco químico aí em detalhe, né? Pronto, o Francisco Lázaro chegou agora. Lázaro, deixa eu... Vou colocar aqui a frequência, tá? Quem chegou agora, clica aí nesse formulário para assinar a lista de presença. Ah, a Joyce estava com saudade da minha aula também, estou com saudade de vocês, viu? Daqui a pouco a gente se vê aí pessoalmente aí, mas agora vai ter que ser assim no virtual. O pessoal estava duvidando se a gente ia conseguir interagir com vocês, manter vocês aí antenados com a disciplina, né? E tenha-se medo assim, né? Do aluno não conseguir se manter antenado, né? Mas dá certo, viu? Vou dizer para vocês que eu casei pela internet a 5 mil quilômetros de distância, convenci uma mulher aqui de Natal, né? Que eu era legal. E a gente se vendo no presencial só a cada três meses, deu certo. Mesmo assim, a gente casou, né? Não é para vocês querem casar comigo, não. Mas, assim, dá para a gente, pelo menos, ter uma relação aqui, né? Nesse nosso caso, não é uma relação afetiva, né? É uma relação de ensino-aprendizagem. Mas não é ruim também, né? A gente gostar do que faz aí, né? Não me odeiem, por favor. Eu sou um bom professor, né? Esse professor é uma resenha, está aqui no chat da Isadora, né? Muito bem. Ou melhor, muito bem. Eu sou mesmo, né? Pode um colega ver essa aula aqui, depois ficar me criticando. Deixa eu ver a dúvida de quem está chorando. Amanda, não vi. Repete aí, Amanda, que o chat andou muito rápido. Repete a dúvida aí. Para de chorar. O gato engoliu a naftalina. Repete aí. Repete a dúvida aí, Amanda. Por favor. Tainara também estava com saudade. São uns babão mesmo. Vocês estão com saudade de coisa nenhuma. Estão querendo nota. Eu não caio nesses truques. Eu fui treinado pelos pedagogos mais furiosos. Eu não entendi a diferença de gás e fumo. Então, vamos lá. Todos eles, né? São matéria, né? São matéria formada ali por átomos e moléculas, né? Mas o que que acontece? No gás, eu tenho uma distância maior entre essas moléculas. Então, quer dizer que também que essas partículas, essas moléculas, são muito pequenininhas. Então, é mais fácil de eu poder levá-la até o meu pulmão. No caso do fumo ou da poeira, eu vou ter uma distância bem coladinha uma na outra. Eu vou ter partículas também, mas são partículas maiores. Pode ser um partículado fino, mas é bem maior do que as partículas do gás. Pronto, tem alguém ali que cai nesse nível de... Pronto, tá bom. Eu sei que vocês não são babão, não. Tudo bem, entendi. Ok? Então, a diferença é essa, né? Então, eu posso... Dá para eu, por exemplo, liquefazer um gás, transformar um gás num líquido? Dá. É só eu aumentar a pressão. A gente não chama o gás de cozinha de gás liquefeito de petróleo? Então, se você aumentar a pressão, ele fica gás. Se você pegar, por exemplo, um isqueiro, um isqueiro mesmo, tem algum parente aí que fuma, não faça isso, né? Porque a pessoa morre cedo, né? Mas dentro do isqueiro, você chacoalha, você consegue ver ali líquido. Então, como é possível isso? É porque tem uma pressão maior do que a atmosférica. Aí eu consigo liquefazer um gás. Aula em um dia chuvoso, aquele friozinho, tudo para mim. É isso aí. Se enfia embaixo do edredom aí, nada de morrer de frio. De onde é que está frio? Só pode ser embaixo do meio, que é um lugar muito frio. É baixo ali, né? Mito ou dá uma baixa ali. A confluência duas da eletromagnética acaba gerando um clima frio ali. É uma serra invertida, baixa do meio, né? Pronto, vamos abrir outra apresentação. Falta 15 minutos para o nosso intervalo. Aguenta e firme. Sim, peraí, vamos interagir lá no Padlet. Deixa eu abrir o meu Padlet aqui. Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui, só um minuto. Vou abrir o Padlet para ver o que vocês estão postando lá. Deixa eu ver aqui um jeito de compartilhar o Padlet. Quem não entrou ainda no Padlet, vou botar o link aqui no chat, tá? Era para postar o que no Padlet? Alguma coisa sobre a primeira aula. Aquela aula lá sobre segurança do trabalho, os conceitos de segurança da primeira aula. Não sei como está o clima para vocês. Chegou o Brabo. Quem é o Brabo Cauê? Muito bem, vamos lá. Ou é o Francisco Lázaro? É o Francisco Lázaro que está aí de brabo. Então, vamos lá no Padlet, que eu vou compartilhar a tela do Padlet com vocês aqui agora, hein? Para ver que coisas maravilhosas vocês devem ter postado lá. Deve ser um negócio de alto nível, já estou com certeza que sim. Vamos lá. Vai ficar gravado, hein? Economia, apresentação de slides. Firefox. Vou projetar a minha tela inteira, meu Deus. Não deveria fazer isso, mas vou fazer. Ok. Ele está aqui no Firefox. Estão vendo a minha tela aí? Não vai dar certo. Só um minuto. Vou voltar lá. Espera aí. Vou apresentar de novo só a tabelinha do Firefox. Isso não dá certo. Apresentar uma janelinha. É... Firefox. Não. Vamos de novo. Vamos. Ah, não é possível compartilhar a tela. Que droga. Espera aí. Vou compartilhar aqui. Permissões. Compartilhar a tela. Vamos lá de novo. Tela inteira. Permitir. Pronto. Veja aí. Vocês estão vendo a minha tela inteira? Vai aparecer aí só um pouquinho. Aí, agora sim. Deixa eu botar no Firefox aqui. Estão vendo a minha tela? Deixa eu botar lá no... Bota aí no chat. Estão vendo a minha tela ali? A tela do computador do professor? Estão, né? Ok. Vou botar lá no... Onde é que está? Meu Deus. Só um minuto. Aqui. Então, vamos lá. Maria do Carmo Regis só botou o seu nome. Cara Helene botou aqui. Um professor 100% seguro. Estou aqui de colete de segurança. Professor Ciro me sacaneou aqui. Cadê ele? Ó, e aí, chefe? O que temos? Padlet. O Ciro todo dia me liga de manhã. Ele pensa que eu sou o chefe dele. Aí ele diz. O que temos para hoje, professor? Meu chefe. Aqui o olho sangrando. Ó, lágrimas de sangue na aula do professor Ricardo. É isso mesmo. Quem não estudar sofrerá as consequências. O Cauê botou ali o preditivo, preventivo, corretivo. Aqui o Lucas usa em máscara. A Helen botou esses EPIs maravilhosos. Super bem desenhados, né? Ok. Legal. Vamos voltar. Deixa eu descompartilhar essa minha tela. Só um pouquinho. Fechar aqui. Só um pouquinho. E parar a apresentação. Quem não sabe desenhar, não tem problema. Você pode pegar uma imagem aí da internet. Desenhar ali com o mouse também é chatinho ali, né? Pode desenhar também em uma folha de papel e tirar uma foto. Tinha um Sazuki ali, ou era impressão minha? Não sei se tinha um Sazuki. Meu celular travou. É para fazer isso agora? Pode fazer. Ali quem quiser fazer agora. Então, vamos avançando aqui. A gente tem mais um conteúdo. Só um momento. Compartilhar a minha tela aqui. Apresentar uma janela. Então, deixa eu ver na minha lista aqui. A parte de acidente de trabalho. Vou dar o conceito e depois do intervalo a gente vai fazer uma atividade sobre acidente, tá? Então, deixa eu achar aqui. Aula de acidente de trabalho. Ok. Deixa eu configurar a apresentação. Ok. Vamos fazer aqui. Já estão vendo a minha tela? Estão vendo aí? Maria Eduarda Ellen não dorme. Vou fingir que não senti um extremo sarcasmo. Eu li umas cinco vezes e não entendi, Cauê. Que história é essa? Tu leu o quê, mulher? Homem. Vamos lá. Estão vendo a tela aí? Sim. Muito bem, sim. O que é isso, tio? Agora me senti muito mais velho me chamando de tio. É o tiozão da suquita, né? Até essa propaganda do tiozão da suquita é velha. Vocês nem devem saber o que é isso. Então, vamos lá para o acidente de trabalho. O que você leu e não entendeu, Cauê? O Patleter, hein? O Patleter, hein? Sim, do professor Ciro. Ele colocou assim, ó. Vou botar aqui no chat. E aí, chefe? O que temos? Aí eu respondi, né? Padlet. Ele me mandou... Porque quase todo dia de manhã ele me liga. Ricardo, tem alguma reunião hoje? O que temos para hoje? Tem algum conselho escolar? Homem, usa uma agenda aí. Não, tu é meu chefe. Eu não sou teu chefe, coisa nenhuma. Sai dessa vida. Aí eu sempre empurro umas novidades para ele lá. Dessas ferramentas aí que a gente pode usar, né? Na aula que vem a gente vai usar aquela do podcast lá. Vocês vão gravar um áudio de um minuto aí sobre algum tema da aula aí. Então, vamos aqui avançar para o acidente de trabalho. Eu queria que vocês postassem ali também, no Padlet, enquanto isso, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá no Padlet de novo, agora. E coloquem ali o que vocês acharam ali da higiene ocupacional. E também aqui dessa parte de acidentes, né? Aqui que a gente vai começar agora, tá? O Wi-Fi está instável ali, beleza? Vamos aí. Se for caindo, a gente vai assistindo. A aula está sendo gravada também. Dá para a gente assistir depois com mais calma, tá? Deixa eu colocar o link de presença de novo, de frequência de novo. Só um momento. Enviar. Curto. Vou botar aqui no chat. Aqui. Quem não assinou a frequência, assine a lista de frequência. Eu vou fazer o sorteio da melancia ali pela lista, hein? Assine aí o formulário. Preencha esse formulário. Tá lá. O Wi-Fi está ruim, né? Lá em Minas Gerais, o Wi-Fi, eles dizem que é Wi-Fi, né? Eles falam muito Wi lá. Eu vou sortear uma melancia original ali de Macauzinho. Quando passa de jipe ali, sempre eu vejo uma melancia ali, tenho sempre vontade de comprar, jogar dentro de uma caixa de isopor cheia de gelo e levar para a nossa aula. Aí eu não sei como é que eu vou entregar uma melancia, porque o delivery é muito caro, porque é muito pesado, mas... Mas vamos ver. Então, sobre acidente de trabalho... A gente vê em algumas empresas essa placa aqui da SIPA, né? Estamos há 300 dias sem acidentes. Colabore com o nosso recorde. Nosso recorde é 301, né? Então vai acontecer um acidente logo, né? Quanto é que custa um acidente de trabalho, né? Quanto é que custa a pessoa perder ali um dedo, né? Um dedo numa máquina. Claro que o custo é bem maior para quem se acidentou, o custo humano, né? A dor, às vezes até a vergonha de ter se acidentado, né? O custo com medicação, com tratamento. Depois o custo dessa perda que eu tenho da capacidade de trabalho, que pode interferir também na minha vida, né? No meu ganho, na minha renda, né? Mas existem dois custos aqui do acidente de trabalho. O custo direto e o custo indireto. Esses custos diretos são esses relacionados com o dinheiro mesmo, né? O tempo que a máquina parou, o tratamento, a indenização do acidentado, a fisioterapia, os custos que eu vou ter ali com remédio, com tratamento, né? Com prótese. O que eu deixei de produzir porque esse setor parou por causa do acidente, né? Alguém pode processar a empresa por conta desse cliente. Então, isso a gente chama de custo direto, tá? E o custo indireto é aquele custo que está relacionado com esses efeitos que é mais difícil de a gente converter em dinheiro, né? Por exemplo, a pessoa lá que é um influencer digital desses, né? A pessoa faz uma besteira, diz alguma besteira, alguma bobagem lá e aí ela é cancelada, né? Ninguém mais quer seguir ela, né? Então, quanto que custa isso? Isso foi um acidente, né? Não teve uma lesão, né? Mas é ali um acidente, né? Então, é difícil medir quanto de dinheiro ela perdeu com isso, né? Quando lá um jogador de futebol fala alguma coisa e perde um patrocinador, né? Por conta disso, ele consegue medir, ó. Perdi tantos milhões de dólares, né? Mas aqui na... Muitas coisas, por exemplo, a falta de motivação para o trabalho, os clientes que vão deixar de comprar aquele produto, aquele serviço daquela empresa, né? Então, esses são custos indiretos, né? É muito mais barato a gente estar investindo na prevenção, evitar que o acidente ocorra para ter menos prejuízo humano e menos prejuízo material também, tá? Acidente de trabalho, gente, aqui no Brasil, é só o que atende a essa lei aí, tá? Então, por exemplo, você está lá, você é um influenciador digital aí de... Aí de... De Macau, por exemplo, você tem aí uma conta no Twitter, você influencia as pessoas, tem aí um Instagram, né? E aí, é... Você perde os seus seguidores, isso é um acidente, mas não é um acidente de trabalho, porque não teve lesão, tá? Tá? Então, o acidente de trabalho, ele é o definido por essa lei 8.213 aqui, tá? Ele diz o seguinte, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, tá? Ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7. Quem são esses caras? É o agricultor familiar, o pescador artesanal, tá? Mas não é qualquer acidente, ele tem que provocar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. Então, o que seria uma lesão corporal? Um corte, uma queimadura, uma fratura, uma luxação, tá? E o que é uma perturbação funcional? É uma perturbação de alguns dos nossos sistemas funcionais. Por exemplo, aqui, uma intoxicação e eu vou perturbar o meu sistema respiratório, né? Um dano mental, por exemplo, um estresse, um ataque de fúria, né? Uma depressão. Então, seria uma perturbação funcional. E não é qualquer lesão nem qualquer perturbação. Ela tem que causar a morte ou a perda ou a redução da minha capacidade do trabalho. Então, o que seria a perda de redução? Invalidez permanente. A perda, né? Da capacidade do trabalho. O que seria a redução? Ah, eu perdi um dedo, perdi um olho. Essa perda também pode ser permanente ou temporária. Eu posso, talvez, me recuperar depois de um tratamento, né? E voltar ao meu trabalho com a minha capacidade reduzida ou até com a minha capacidade integral de trabalho, tá? Então, não é qualquer evento que é acidente e não é qualquer lesão que caracteriza como acidente de trabalho. Eu tenho que ter nem uma lesão, uma perturbação. Eu tenho que ter, realmente, a perda, redução da capacidade de trabalho, tá? Ou morrer, né? Então, nenhuma dessas alternativas é legal, tá? E um seguro que a gente não quer ganhar, né? É igual um seguro, por exemplo, de saúde. A gente faz um plano de saúde, fica com raiva porque paga e não usa, mas, na verdade, a gente não quer usar. É um seguro de saúde porque a gente não quer ficar doente, né? Eu pago meus impostos para ser atendido no SUS, mas eu nunca quero ser atendido porque eu não quero ficar doente, né? Então, nosso cronômetro deu aqui. Estou vendo que tem muita gente reclamando aí de fome. Está com fome ainda. Hora do lanche, tá? Já estou mandando um delivery aí do lanche do IF para vocês. Hoje é fatia de abacaxi com suco de abacaxi, tá? Vai chegar o motoqueiro aí para vocês. Vocês têm 15 minutos, tá? Então, estou esperando vocês. Vou parar a gravação aqui. Daqui a pouco eu gravo de novo. Até já. A gravação, então, em 3, 2, 1, depois desse intervalo maravilhoso de 15 minutos que deu para fazer, dar um descanso, né? Tomar uma aguinha, fazer o lanche. Chegou o delivery aí para vocês? Eu mandei um drone entregar para vocês aí umas bolachas maria com um kisuko. Chegou, não? As mensagens não são gravadas, não, tá? O chat aqui não é gravado, não. Ele registra. Se eu quiser, eu recupero, né? Mas como vocês não falaram mal de mim, não vou tentar recuperar, não. No intervalo. O intervalo também a gente não grava, porque podem aparecer coisas nebulosas aí. Então, deixa eu abrir aqui a minha câmera. Permitir. Estamos de volta. Ricardo não pode responder a atividade 1, 2, 3, 4, 7, 11. Sim, quem já respondeu, por exemplo, a atividade 11, né? A gente já fez algumas lá no presencial, né? Mas como aqui a lei me exige fazer uma revisão, eu queria que vocês respondessem de novo, tá? E também como eu tinha que fazer essa revisão e dar conteúdo novo, eu acabei mudando um pouco a ordem, né? A ordem dos conteúdos. Então, tem a coisa que a gente começou, né? E eu deixei mais pra frente um pouquinho, pra misturar e juntar com outros conteúdos, tá? Então, faça de novo. Se quem se deu mal, pode repetir ali, tá? Se não puder responder de novo, vocês me avisem. Tem uma só que eu acho que não pode responder de novo. A outra eu posso abrir. Tem uma que é um teste lá, que é pra responder uma vez só, né? Tá, então, vamos aqui para os nossos combinados. Chegamos aqui na nossa segunda etapa. Se lembre aí de... Deixa eu ver aqui. Se lembre aqui de responder a frequência também agora dessa segunda etapa, né? Vou botar aí no chat o link. Vem pra cá, peraí, vamos para o Meet. Tá aí o link da frequência. Responda de novo agora pra essa segunda etapa, né? Quem já ganhou presença na primeira aula, responda de novo agora. Porque tem gente que desapareceu, aproveitou o intervalo pra sumir, pegou a bike e desapareceu da minha aula, né? Então, responda aí de novo o formulário e a presença. É isso, sumidão, né? Pessoa da sumidão. E vamos continuar a falar sobre o acidente de trabalho. Deixa eu abrir aqui meu slide. Um momento. Apresentaram a janela. Oi, pode falar. Tá dizendo que só pode responder uma vez. O formulário? Sim, tá, tá. Entendi a presença, né? Tá, então, quem já respondeu, beleza. Quem não respondeu, então responda aí. Vamos confiar que a pessoa não saiu. Tô vendo aqui no chat que vocês ainda estão aí, tá todo mundo vivo. Vou ficar até o final porque vai ter o grande sorteio da melancia, né? Então, vocês não vão querer perder. Quem não estiver na aula online não ganha, hein? Vou fazer o sorteio por quem tá na minha tela aqui. E eu vou mandar abrir o microfone. Se a pessoa estiver dormindo, também não vai ganhar o prêmio. Vamos lá. Vamos fazer um outro exercício aí. Cadê o meu acidente de trabalho aqui? Só um momento. Aula 2, acidente de trabalho. Pronto. Permitir. Veja aí, se estão vendo a minha tela. Deixa eu diminuir a tela aqui pra eu ver o chat. Ó, quem não tem microfone, já tá dando golpe aí o Saúl. Não tem microfone. Tem gente que abre e vai dormir na rede, deixa ali aberto, né? Tá na reunião. Só tá... Eu não dou aula pra espírito. Eu quero corpo e alma. Eu quero a pessoa e não quero só a presença do seu nome aqui, como se fosse uma lápide. Nada disso. Certo. Então, mas aí tu tá vivo aí no chat, Saúl. Então, eu vou acreditar, vou acreditar. Se eu chamar, tu diz aí no chat que estás acordado. Senão, não vai ganhar a melancia. Muito bem, muito bem. Estão vendo a tela? No acidente de trabalho. Sim, beleza. Então, vamos avançar aqui. Então, tem esse filme aqui. A pessoa fica traumatizada. Acho que tem algum de vocês que está sonhando até hoje com a queda desse homem aqui da escada, né? Nós vamos fazer uma análise de um acidente semelhante a esse aí, tá? Agora aqui na nossa aula. Então, equivale ao acidente de trabalho à doença profissional, né? E à doença do trabalho. Qual é a diferença da doença profissional e do trabalho? É que existe uma lista de doenças que são associadas a determinadas profissões. E à doença do trabalho, você tem que caracterizar que tem algum risco naquele ambiente de trabalho lá que gerou aquela doença, né? Mas você tem direito ao seguro de acidente também, né? O acidente no local de trabalho sofrido em consequência de atos de agressão, de sabotagem, terrorismo, né? Ou ofensa física e intencional. A doença proveniente de contaminação acidental, né? Por exemplo, me contaminar com agulha, contaminada lá com o vírus da AIDS, né? Me contaminar com o vírus... Eu sou enfermeiro, me contamino com o vírus da Covid-19, aí o SARS-CoV-2, aí durante o procedimento de trabalho, né? E também esse acidente de trajeto ou em viagem a serviço da empresa. Quando a gente vai a serviço fazer um curso fora, né? Visitar uma outra unidade da empresa. Ou no trajeto do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. Tá? Esse tem que ser no horário compatível com a necessidade do meu deslocamento. Com a minha necessidade de deslocamento também. Que benefícios eu tenho, então? Que prêmios o seguro me dá? O seguro vai me dar o auxílio doença, né? Enquanto eu estou... Quando eu me acidento, eu não ganho auxílio-acidente. Eu ganho primeiro o auxílio-doença. Se eu retornar para o trabalho depois, já sem nenhuma sequela, eu perco esse benefício. Se eu retornar com uma sequela, por exemplo, perdi o dedo, né? Aí é convertido o auxílio-doença em auxílio-acidente. Esse auxílio-acidente vai ficar... Eu vou ficar ganhando ele do INSS até me aposentar. Ou até me recuperar. Se for o caso de poder restabelecer a minha saúde, né? Se eu morri, não ganho nada, mas a minha companheira aqui vai ganhar a pensão por morte. E se eu não prestar para mais nenhum trabalho, não tiver mais capacidade para nenhum outro trabalho, aposentadoria por invalidez. Se eu tiver capacidade para algum outro trabalho, eu vou fazer o que a gente chama de reabilitação profissional. Que seria eu aprender uma nova profissão para poder desenvolver aí com o meu... Com o meu... Com essa minha sequela, né? Com esse meu problema de saúde aí. Decorrente aí do acidente, tá? Então, vamos avançando aqui. Então, aqui o acidente de trajeto, né? O acidente típico aqui no ambiente de trabalho. O acidente típico também com máquina no ambiente de trabalho, né? E aí é feita a comunicação do acidente de trabalho. E é um profissional da segurança do trabalho, ou a CIPA também, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Do trabalho, vai fazer a análise do acidente, vai tentar descobrir por que aquele acidente aconteceu, para evitar um outro acidente. O objetivo aqui não é achar aqui um culpado, não, né? É mais achar as causas, né? E aqui o formulário da acidente, a parte do corpo atingida, né? O setor do cara, o nome, o cargo, o local onde aconteceu esse acidente, que nem sempre é no setor de trabalho dele, pode ter sido um acidente de trajeto, né? Aí se descreve o acidente e vê as causas aqui e no final as soluções. Pronto. Para prevenir acidente de trabalho, a gente usa questões técnicas, né? E também o cumprimento da legislação, a legislação trabalhista, a legislação previdenciária e também as normas locais. Aí lá na aula, não sei se vocês se lembram, né? Foi muito tempo atrás, no tempo ainda que a gente podia se ver presencialmente, antes do apocalipse, zumbi aí, né? Eu dei esse acidente da piscina, que o funcionário desce a escada, né? E aí a tira da chinela arrebenta e ele cai e quebra o braço, né? E aí pedi para vocês verem as causas desse acidente, se lembram disso? Escrevam no chat aí, quem se lembra? Lorena está com sono, acorda aí, se lembra desse acidente aqui? Eu acho até que foi a Lorena que saiu com a solução ali, né? Que todo mundo diz, não, tem que usar sapato. Aí alguém deu a solução, não, é melhor o cara não descer essa escada, né? E realmente aí, nesse caso, era essa a solução, você fazer o trabalho lá em cima, né? Em vez de ter que estar subindo e descendo a escada com um balde de água, né? Para tratar a piscina, né? Eu quero agora, com vocês, vou falar um acidente aqui. Tome nota aí, pegue o seu caderno agora. Que eu vou abrir a minha tela aqui para eu ficar maior aqui, muito bem. Minha câmera está ligada, está ligada. E pegue uma caneta aí, um papel aí. Caneta e um papel. O caderno de vocês deve estar todo necrosado, cheio de fungos tóxicos lá no fundo do baú com as naftalinas. Pegue lá, a caneta não escreve mais, você risca ela lá no vidro da janela. Para ela começar a escrever de novo, a caneta dica. Você faz isso, ela aquece a esfera, já começa a derreter a tinta ali, já funciona. Um método muito bom. Francisco Lácio já passou por 70. Não sabe nem onde é que está o caderno. Não sabe nem onde é que está o caderno? Pega um papel de pão aí, qualquer coisa aí. Para anotar o lápis. É o seguinte, eu vou contar para vocês uma história aqui de um acidente, tá? E eu quero que vocês preencham o formulário, que eu vou botar aqui já no chat. Cadê? Vou botar no chat o formulário aqui das causas do acidente, para vocês me dizerem ali. É bom vocês tomarem nota aí da historinha, né? Para vocês poderem escrever lá no formulário as causas do acidente. Deixa eu abrir aqui. Então, esse link que está aí no chat. A pessoa não sabe nem onde é que está as suas coisas, né? Aquela mochila que vocês carregavam lá para a escola. Já passou três meses o vírus ebola já morreu aí. Não tem mais Covid-19 nela, não. O gato deve estar dormindo em cima. Quando abrir, vai sair umas traças de dentro ali e tudo. Aí, nesse formulário aí que está na coisa, vocês vão botar as causas do acidente, tá? Mas deixa eu contar a historinha primeiro. Não preenchem ele ainda, que vocês nem sabem que acidente é esse, né? Ó, tirou para usar na viagem, para ir para a casa da avó, né? Recupera aí os cadernos aí de vocês. Pelo amor de Deus. Não achou? Pelo amor de Deus. Anota aí no bloco de notas do celular, então. Quando eu vou falando aí, você vai digitando aí no bloco de notas. Mais moderno. Papel é coisa de velho, coisa do passado. Posso contar a historinha? Ok. Desvendar o mistério. Muito bem. A Joyce é mais conservadora, prefere o papel. Eu também. Eu sou velho, ainda uso umas coisas velhas, apesar de gostar de coisas mais modernas. Fico vendo uns jovens ali, alguns professores ali. Ai, eu não tenho habilidade com informática. Meu filho, com século, tu não é exageração milênio? Não sabe eu entrar na internet nem nada? Eu não tenho essas habilidades. Vamos desenvolver. Para você é fácil. Para mim é fácil o quê? Eu sou o mais velho. Para mim é que é difícil. Ninguém nasce pronto, não. Então, vamos lá. Vou contar a história, então. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. É o seguinte. Neste dia, o funcionário da manutenção dessa empresa, ele foi designado lá para fazer uma tarefa. Ele tinha que fazer um furo no teto para botar um parafuso. Parafusar lá um suporte para pendurar uma placa. A empresa é um supermercado. Tinha que fazer um furo, botar um gancho lá para pendurar uma placa de promoção. Então, ele se dirigiu até lá uma xarifada de ferramentas, pegou lá uma furadeira, pegou a bucha, pegou o parafuso e pegou uma extensão também. Extensão de 10 metros para poder ligar a furadeira. Uma tomada. E uma escada. Então, se deslocou até o local, armou a escada, essas escadas de armar, né? Ligou a furadeira, colocou a broca, subiu na furadeira, começou a fazer o furo no teto. O cara está com a furadeira fazendo o furo no teto, começou a cair. Então, vou falar um pouco mais devagar. Então, ele está fazendo o furo no teto com a furadeira. Vou dar de ver a minha mão aqui, assim. Assim. Está fazendo o furo no teto. E começa a cair no olho dele a poeirinha lá do furo. Ele está fazendo o furo ali no teto de alvenaria. E aí, nesse momento, ele, com essa fuligem, com essas partículas que estão caindo no olho dele, ele se desequilibrou, a escada balançou e aí ele inclinou a furadeira durante o furo. Quando ele inclina a furadeira, a broca quebrou. Porque se a broca está tirando, você inclina a broca, ela quebra. E aí, voou a fagulha... Só um pouquinho, já vou contar a história de novo. Mas aí, ele voou um pedaço da broca no olho do funcionário. Isso fez com que ele caísse da escada. Então, ele teve duas lesões aí. Uma lesão no braço, porque ele caiu no chão apoiando o braço. Infelizmente, para ele, não era uma altura tão grande. Isso aqui não é a mão do Bolsonaro, não. É uma furadeira de impacto. É a mão de Jesus, a mão do professor Vladieri. Jesus desceu do céu para nos salvar. Lesionou o braço e o olho. Vou contar a história de novo. O funcionário vai até o almoxarifado. Ele tem a tarefa de fazer um furo no teto para botar um parafuso. No almoxarifado, que é o local onde eu vou pegar as ferramentas, os materiais da empresa. Não precisa escrever. Tenta escrever essa historinha aí no teu caderno. E aí, ele foi até o local com uma escada, armou a escada, subiu na escada, ligou a furadeira na extensão, botou a broca. Quando ele estava fazendo o furo no teto, por ele estar sem óculos, começou a cair poeira no olho dele, poeira do furo. E aí, isso fez ele se desequilibrar, aí ele acabou em encleira e quebrou a broca. Quando a gente inclina uma furadeira, a gente tem que tomar muito cuidado quando está fazendo um furo para não inclinar a furadeira, porque quebra a broca. E aí, voou um pedaço da broca no olho dele, isso fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse da escada. Então, ele teve duas lesões. Quebrou o braço, porque apoiou o braço na queda, e furou o olho com a broca. Certo? Quer um resuminho no chat? Vou digitar no chat aqui. Está meio ruim que eu estou com esse teclado do computador. Então, vamos lá. Não, tem o resumo lá no formulário. Quando você abrir o formulário, tem o resumo, tá? Abra lá o formulário, está aqui. Na descrição do formulário tem o resumo, certo? Aí, responda lá quais são as causas, o que vocês acham que deu errado e por que esse acidente aconteceu. Com certeza, não é só uma causa, né? Diga lá o que vocês acham que causou esse... Enquanto isso, quando vocês vão respondendo, eu vou botar ele aqui na tela, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Já tem uma resposta lá. Quem que respondeu? Deixa eu ver. Foi muito rápido. Douglas já respondeu? Deixa eu ver se ela respondeu. Quando é rápido assim, ou é 10 ou é 0, né? Vamos ver. Tá aí, temos uma... Temos aqui uma... Uma ideia, né? Já tem uma causa, né? O Douglas já achou. Beleza, está certa essa causa dele. Mas tem outras, não é uma causa só. Falta de EPI também é uma causa, mas não é a única causa. Falta de preparo. O que preparo? Preparo do trabalho ou treinamento do funcionário? Cauê respondeu aí. Vou compartilhar essa tela com vocês, para vocês verem ali dos colegas, sabe? Vamos aqui. Apresentar agora... Vou adicionar agora a janela. Deixa eu achar aqui. Vou aqui para a tela inteira. Vamos ver se vai dar certo. Mandar o link de novo. Vou mandar o link de novo. Pronto. Esse link aí do formulário, tá? Estão vendo a minha tela aí já? Vou achar aqui. Consegue ver a tela do meu computador? Está meio misturado aqui, mas eu vou abrir já a tela das respostas. Ótimo. Vou abrir aqui a telinha das respostas. Vou fazer aqui. O pessoal está respondendo. Não sei se vai dar para ler aí no celular de vocês, mas aqui tem uma resposta do Douglas, da Maria Eduarda. Alguém abre o microfone aí para me dizer se está vendo? Paulo Hudson, Vitória. Estou vendo. Está vendo? Dá para ver ali o nome da Maria Isadora e dá para ler a resposta dela ou está muito pequenininho? Tem como dar zoom no celular. Sim. Então, veja ali. A gente já tem dez respostas, né? Então, alguém está colocando ali. Eu vou ler aqui para ficar melhor, porque se eu der o zoom aqui, o computador vai complicar a minha vida. Mas, assim, o Douglas está dizendo ali que a causa foi a falta do equipamento, de proteção individual, né? O óculos, um tipo de máscara de proteção. Também a Maria Eduarda, falta do equipamento individual, né? Mas que equipamento é esse? É o óculos somente? Ele teria que ter outro equipamento? A falta de EPI? Estava sem óculos? A escada não tinha uma sustentação fixa? Aqui já está melhorando. A saúde, né? Proteção para o trabalho, fazer o trabalho sem o EPI. Foi causado pelo não uso do EPI, luvas, óculos, e quando tudo aconteceu, ele não estava protegido. Deveria utilizar o EPI, falta do EPI. Estava sem o EPI, a primeira lesão, fragmentando a broca. Estava sem óculos, escada sem suporte, funcionário não portava EPI, né? Agora aqui o Lucas. Ok. Muito bem. Assim, claro, se ele tivesse de óculos, talvez salvasse um pouco, né? Mas assim, ele poderia ter se desequilibrado por outra razão, talvez o óculos não segurasse a poeira por trás do óculos também, né? O óculos seguraria ali a questão da broca, sim, né? Mas assim, o tipo de escada, o tipo de treinamento, de ele ter uma ajuda com alguém, uma plataforma, os EPIs também, sim, de segurança, né? Um protetor facial, a extensão também estava com defeito, né? A escada não estava fixa, está dizendo aqui a Isadora, né? A extensão com defeito poderia estar dada até um acidente mais grave, né? De um choque elétrico, que não foi o caso aqui, mas poderia dar, né? Então, quando a gente vê um ferramental de trabalho que não está bem conservado, por exemplo, se o funcionário ele é bem treinado, ele quando recebe uma extensão dessa, ele já vai dizer, ei, conserta aqui, não posso usar, me dá outra ali que está melhor, ele vai pedir também o seu equipamento de proteção, então tem essa questão também da capacitação do funcionário para a tarefa, né? O preparo do trabalho também, né? Que materiais eu vou usar lá, como eu vou preparar. Às vezes a preparação do trabalho demora mais tempo que a execução do trabalho. No caso do professor aqui, o preparo de uma aula dessa demora mais tempo do que a aula, né? A gente tem que fazer com que tudo dê certo, né? Além de estudar e conhecer o conteúdo, a gente tem que fazer testes, né? Desenvolver as ferramentas para que dá certo, né? Ó, eu acredito que a maior causa do acidente tenha sido a falta do uso do EPI. Reparando também para analisar, visto que eles poderiam ter previsto os acidentes, né? Aqui é a Amanda, né? Escada não estava fixa. Ele poderia estar usando uma plataforma elevatória, né? E estar de óculos, né? Ele ia evitar a lesão, né? Muito bem, já temos 25 respostas. Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem aqui na nossa conversa. 34 pessoas. Quem não respondeu ainda? Vai lá. Ricardo Gamer. Vamos fazer um joguinho aí? Vamos fazer um joguinho? Vamos ver se vocês conseguem... Vocês fizeram aquele joguinho do trem lá que tinha que estourar os balões? Tinha que vir um trenzinho, tinha uns balõezinhos para a gente estourar e marcar o ponto. Risco físico, risco químico, risco biológico. Vamos botar aquele do trenzinho aqui? Peraí, vou botar aqui o trenzinho. Mas, então, sobre o acidente, deixa eu encerrar aqui esse assunto do acidente, né? É claro que ali não é só a falta do EPI, tá? Então, assim, qualificação do funcionário, equipamentos de trabalho adequados também, a extensão da furadeira, a escada, os EPIs também, cinto de segurança, óculos, protetor facial, capacete, né? porque pode cair alguma coisa na cabeça dele ali também nesse momento. E o processo em tecido de trabalho, tá? Está bem, estamos bem aí. Estamos bem. Deixa eu voltar para o Meet aqui, deixa eu cortar a apresentação agora. Deixa eu só voltar aqui para aquela apresentação. Deixa eu ver se estamos falando ainda de acidente de trabalho. Certo. Ok, vamos colocar, deixa eu abrir o joguinho aqui. O joguinho do trenzinho para passar o link para vocês. é WordWall. Vou entrar aqui. Loguinho, WordWall. Faltam 12 minutos para o final da nossa aula e ainda tenho que apresentar um pouquinho de ergonomia, né? Vamos lá. Já chegamos. Sim, tem o risco biológico e a ergonomia. Nós vamos aqui. Vamos aqui para o WordWall. só um momento. Aqui. Vou compartilhar com vocês e vou botar aqui na minha tela, tá? Então, deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu ver onde é que compartilha isso. só um momento. Só um momento. Criate atividade. Acho que aqui. só um momento que eu estou procurando o link aqui de compartilhamento do jogo. Aqui. Público. Pronto. Então, é o seguinte, gente. vou botar aqui no chat. Deixa eu ver o que rolou ali. Passei a raiva do joquinho da atividade. Então, clique aí no joguinho para vocês separarem ali o que é risco físico, biológico, aí no trenzinho. Vou abrir aqui na minha tela. para jogar com vocês também, tá? Vocês jogam aí. Não vai jogar um contra o outro, mas... Vou botar aqui na tela inteira. Vai lá. Ver se vocês conseguem estourar os balõezinhos ali enquanto o tren anda. isso. Agora aqui, frequência. Separa o burro de gol. Pronto. Então, o joguinho é esse, né? Vocês vão ter que estourar o balãozinho do risco físico, químico, biológico para cair dentro do trenzinho, tá? Ó, por exemplo, essas engrenagens é um risco mecânico. Vamos ver. É o ruído, é um risco mecânico. Ó, ó. Aí, engrenagem. Então, o risco mecânico é o risco de acidente, né? Ó, já fiz 64 pontos. Vai complicando aqui, que agora vai vir em dois vagões. Assédio moral. Será que é um risco de acidente? Ruído. Assédio moral, risco ergonômico. Ergonômico, ritmo excessivo. Aí, me dei bem. Vamos lá, só gastar mais um minuto com isso, depois vocês podem jogar offline também. Mais um agora para mostrar minhas habilidades de Atari e Odisseia aqui. Na década de 80, tinha dois videogames concorrentes, o Atari, que sobreviveu, né, e o Odisseia. E um cartucho, a gente tinha que soprar dentro do cartucho. é, não, nem é dinheiro. É, nem é dinheiro. Aí. Biológico, é a zica. Droga. Aí, veja a habilidade desse homem, risco físico, calor. Aí, beleza. Muito bem, já mostrei as minhas habilidades, agora vou parar o compartilhamento. Conseguiram lá? Deixa eu parar esse jogo nojento aqui agora, que tá fazendo muito barulho. Pera aí. Deixa eu fechar ele. Um momento. Pronto. Então, vamos voltar pra cá. Tá, quitando meu WhatsApp for web aqui. Tá, gente, vamos voltar agora, pare o jogo aí, que é só uma demonstração das habilidades didático-pedagógicas modernas aqui, desse tempo de pandemia, do ensino remoto. Vamos apresentar agora o risco biológico, né? Vamos lá. risco biológico. Vejam aí, se aparece a tela pra vocês, por favor. Só um momento. Apareceu essa tela aí, do risco biológico. deixa eu só botar aqui, configurar direitinho aqui, apresentar pra uma pessoa, beleza. Deixa eu ver o chat ali, se vocês estão me vendo. Quem tá vendo a tela, bota um sim aí no chat, vamos ver. Sim, beleza, 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 pronto, pode parar de dizer sim, tá sobrecarregando meu chat, vamos lá. Escolha uma ação, pera aí, não precisa obedecer tão rápido, calma. Então, vamos lá, para o risco biológico. A gente tem, a legislação brasileira trata do risco biológico no ambiente de trabalho, aqui na norma regulamentadora número 1, que diz que o empregador tem que proteger o empregado para risco físico, químico e biológico. A gente tem na norma 9 também, tá sendo, tá sendo reformulado agora, mas existem ainda esses programas de prevenção de riscos ambientais, vão ser substituídos aí por um programa de gestão de risco, de gerenciamento de risco, mas ainda os que estão ativos ainda valem, até serem substituídos, né. Na norma número 15, né, a gente tem a questão da insalubridade dos riscos biológicos, a gente tem a norma 32, que fala da proteção da saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, tá, saúde e segurança do trabalho para os serviços de saúde, então hospitais, né. A RDC, resolução da diretoria colegiada 306, cuida de resíduos de serviço de saúde, é o lixo hospitalar. Essa outra RDC aqui, resolução da diretoria colegiada 50, ela trata das construções dos ambientes de saúde, tipo de piso, tipo de parede, né, como é um hospital. Também essa outra aqui, a RDC 2016, do ano de 2004, ela trata de exigências para restaurantes, pensando aqui na saúde pública, tá. E ainda tem mais uma outra RDC para os manipuladores de alimentos, que são os esquisitos para os profissionais, né, de alimentação. E, finalmente, a lei de biossegurança brasileira, que ela não trata nada de segurança do trabalhador, tá, ela trata mais da segurança mesmo contra a disseminação, né. Então, ela fala do transgênico, fala da clonagem humana, ela fala também das células-tronco, né. Então, ela regulamenta isso aí no Brasil, a gente chama ela de lei de biossegurança, lei 11.105, 2005. Então, é importante algumas definições aqui, o que é um patógeno, né. O patógeno é o micro-organismo que gera doença, antigamente a gente chamava de germe, né. Se fosse microscópio, a gente dizia que era um micróbio, aí se fizesse mal para a saúde era um germe. E aí a gente tem também o hospedeiro. O hospedeiro é aquele ser vivo que consegue conviver com o patógeno tempo suficiente para propagar a doença. Além do hospedeiro, tem também o reservatório, que é um ser inanimado, pode ser um cadáver, pode ser um esgoto, né, onde eu vou estar armazenando uma lixeira, onde eu vou estar armazenando o patógeno. Então, o hospedeiro sempre é um ser vivo, o reservatório, não. O vetor é aquele agente que vai levar do hospedeiro ou do reservatório até a vítima, né, vai transportar o patógeno. Então, esse vetor, ele pode ser um vetor biológico ou um vetor mecânico. Por exemplo, a formiga, apesar de ser um ser vivo, ela é um vetor mecânico, tá? Ela vai levar a bactéria na patinha, mas a bactéria não sofre alteração dentro do organismo da formiga. Então, a gente chama isso de vetor mecânico, como uma agulha, uma maçaneta, um corrimão, né, que está ali contaminado, uma máscara contaminada, né, é um vetor mecânico. E o vetor biológico são aqueles vetores onde o micro-organismo se modifica no seu interior. Então, por exemplo, alguns vermes de porco aí que se modificam dentro do porco, depois a gente come a carne do porco e se contamina, né, é um vetor biológico. Virulência é a característica do patógeno, tá? De persistência e propagação. Então, quanto mais virulento, quer dizer que ele resiste mais no meio ambiente, né, e contamina mais pessoas. Isso é a virulência. E a viremia é a quantidade do vírus no sangue do infectado, tá? Claro que a gente tem que controlar para essa viremia ser baixa, né, de preferência ser zero, para evitar as consequências aí da pessoa. O caso aí da Covid-19, né, a gente tem que tentar os tratamentos aí para diminuir a quantidade de vírus que tem dentro da pessoa, né? Ainda não se conseguiu matar esse vírus, né, mas o organismo vai reagindo, alguns organismos reagem melhor, outros pior, né? Então, a virulência é a quantidade no sangue do infectado. E a carga viral é a quantidade necessária para propagar a doença. Então, por exemplo, aquele organismo que é mais virulento, ele precisa de uma carga viral bem pequenininha. Imagina aí a dengue, como é virulenta. Basta uma picadinha do inseto, uma gotinha do sangue ali, para me contaminar, né? Então, quando a virulência, quando a carga viral é baixa, quando a quantidade do material biológico necessária para a infecção é baixa, a gente diz que o micro-organismo é mais virulento. Então, a virulência é inversamente proporcional à carga viral. E, claro, vacina, né? Vacina seria eu excitar o meu organismo para ele se preparar para um ataque. A vacina vem de vaca. Deixa eu abrir aqui. Vem de vaca, porque a primeira vacina foi contra a varíola bovina, né? Então, vaccinae. Lá tinha aí. Então, o quê? Como era da varíola bovina? Você pegava a varíola do boi, que não matava as pessoas, e infectava as pessoas com a varíola do boi, da vaca, né? E aí ela desenvolvia resistência à varíola humana, que essa sim era muito mais perigosa, e matava com certeza a pessoa, né? Então, foi a primeira vacina aí contra a varíola bovina, né? E outro conceito, né? Bom, ainda falando de vacina, atualmente a gente usa vacina já de fragmento de DNA, a gente não usa o vírus vivo, né? Pode usar até uma vacina sintética, ou o vírus enfraquecido, claro, numa quantidade somente suficiente para desenvolver a nossa imunidade e não provocar doença, né? E aí, quando o meu organismo for atacado, ele já está preparado e vai resistir, né? O antibiótico é um agente químico, tá? Que a gente coloca no nosso organismo para matar lá o vírus ou a bactéria, tá? Então, o primeiro antibiótico, está aqui o nosso amigo Alexander Fleming, né? Foi a penicilina. Então, tem um fungo que produz uma toxina que mata as bactérias, né? Então, esse foi o primeiro antibiótico. Essa aqui é a varíola, tá? Meu filho viu esse slide aí. Pai, o que é isso? Isso aí acontece com os meninos que não querem tomar vacina. Ai, meu Deus, né? Saiu todo complexado ali. Então, a varíola, né? Que agonia, né? Meu filho já perdeu até o medo de injeção quando viu essa foto aí. Então, dos patógenos, a gente tem vários, né? Fungos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas, né? Os príons e também as toxinas produzidas por agentes biológicos. E, por último, aqui as culturas de células. Eu posso ter uma célula cancerígena, né? Eu posso cultivar ela numa placa lá para fazer o exame e ela também é considerada como risco biológico. Aqui tem alguns exemplos, olha, fungo, né? Esse é o vírus da AIDS, HIV, vírus da hepatite C, vírus ebola, vocês assistirem o filme aí, legal, vocês têm na internet aí o filme Epidemia. Aí o vírus lá, esse aí é o ebola, tá? É uma febre hemorrágica, né? Aqui também o laça e o crimea do Congo também são vírus de febre hemorrágica. A pessoa começa a sangrar pelos poros, né? Esse aqui é o da gripe suína. Esse aqui é o da raiva, né? Tem gente que acha que é o apocalipse zumbi, né? O vírus da raiva. Febre amarela, o vírus amarílico. Aqui já bactérias, né? O estafilococo áureo. O vibrião colerai, vibrio colerai, né? Para dar diarreia, esse aqui você morre desidratado. Água contaminada, né? Da cólera. Esse aqui da infecção urinária, né? E. coli. Também a febre maculosa, que é causada por uma bactéria também. A riquetse, a riquetse. Aqui a peste negra ou peste bubônica, a mesma bactéria, né? Ercinha, pestes. Também o antrax, que no Brasil a gente chama de carbúnculo, né? Ele tem nas fezes do rato silvestre, né? Uma bactéria também bem poderosa. A toxina é uma toxina muito violenta, né? Contamina alimentos, né? Aqui a sarna, né? Sarkopsis, cabei. Doença de pele. Aqui um parasita, o tripano soma cruz, é um protozoário, né? Doença de chagas. E aqui da malária, né? A fase 1 da malária, depois ela ataca o fígado, né? E depois ela vem para o meu sangue e mata o meu glóbulo vermelho, né? A malária também é um protozoário, né? Um plasmódico. E aqui o protozoário também é da leishmaniose. Também ataca o minhas vísceras, né? E aqui a questão do parasita ainda, né? O berne, né? O larva da mosca. E finalmente o prion. A gente viu isso na aula lá de risco biológico, né? O prion, ele não é um ser vivo, né? É uma molécula de proteína. Mas ele se comporta como um patógeno também, nesse caso da vaca louca. A gente separa a biossegurança em quatro níveis. Então, nível 1 é aquele que a nossa mãe já nos treinou. Lave a mão, tome banho, escove o dente, né? Nível 2 já são os enteropatógenos, né? Algumas gripes, algumas doenças mais leves aí. Nível 3 é o potencialmente letal, tipo o HIV, né? Da AIDS. E o nível 4 é o letal. O nosso vírus aqui do SARS-CoV-2, ele tá entre o nível 3 e 4, tá? Como ainda não se desenvolveu um tratamento eficaz e nem uma vacina, ele tá no nível 3, partindo pro 4, né? Mas ele não mata todo mundo, ele mata 3,5%, né? Que já é um índice alto, né? Só pra vocês terem ideia, e mata 1%, né? Então, mas logo que a gente tiver um tratamento ou uma vacina, ele vai pro potencialmente letal, que é o nível 3. POP é o procedimento operacional padrão, tá? Perguntou aqui no chat a Amanda, né? Então, pra esse nível 3 e 4, eu tenho que ter um procedimento padrão pra trabalhar no laboratório, tá? Seguir uma sequência combinada, uma sequência organizada de trabalho, tá? Existe também, gente, o nível de biossegurança 5, que é para os micro-organismos alienígenas, tá? Tem um filme que vocês podem assistir também, chamado Vida, que é uma amostra de água que eles trazem de Marte, e aí na estação espacial, né? Existe um laboratório já de nível 5, que é na Estação Espacial Internacional, né? Esse filme de ficção, né? Aí o monstrinho lá se cria lá e mata os caras na estação espacial, né? Nível 5, né? Não existe ainda comprovação de vida alienígena, mas a gente já tem um laboratório para tratar com ela. Os controles de risco biológico, então, são as corretas instalações, né? Procedimentos seguros de trabalho, uso do equipamento de segurança, vestimentos, né? Imunização, que é a vacina e controle de vetores. Ok? Deixa eu voltar pra cá agora, vou encerrar essa transmissão. Nossa aula já está se acabando, passou rápido, né? Tá pra cá. E, assim, a gente revisou nossas aulas síncronas. Tem ainda uma outra aula, né? Que foi a aula de ergonomia, né? Que é a adequação do trabalho ao ser humano. E não vai dar tempo pra gente tratar hoje, mas a gente trata agora no momento do CEA também, podemos tratar. Tá? E queria combinar isso com vocês também, né? É... meu cronólogo. Vocês têm alguma aula... alguma aula agendada pra hoje à tarde? Responda aí no chat, hein? Vocês são de de manhã, né? Então, vamos marcar o nosso centro de aprendizagem pra hoje à tarde, todas as quintas-feiras, às 14 horas. Vou botar aqui no chat, pra ficar claro aqui, ó. CEA de segurança, tá? Todas as quintas, 14 horas. O que é que é esse CEA, né? É o momento da gente tirar dúvidas, tá? Vocês tentem resolver as tarefas aí e vai ser online aqui também. Eu vou estar em tempo real com vocês, tá? E quem quiser, tá? Não é obrigatório vir, não, no CEA, mas quem quiser, vem online ali pra tirar dúvidas de algum exercício que vocês estão fazendo aí, principalmente dessas nossas seis primeiras aulas, né? As aulas gravadas ali. Vamos estar resolvendo no CEA. No mesmo link aqui, tá? Do Meet. E sempre às 14 horas na quinta-feira o CEA e a nossa aula de manhã é ali. Alguém não não assinou a frequência? Vou colocar de novo aqui o formulário. Tá, tá aí o formulário de frequência. Muito obrigado, então. Vou encerrar aqui a gravação. E quem puder vir no CEA hoje à tarde, venha. E se não, vão fazendo as tarefas que eu vou começar a postar de novo. E a aula que vem, quinta-feira, a gente tem outra síncrona, tá? Obrigado a atenção. Vou cortar a gravação agora. Muito obrigado. Obrigado.